A pessoa não pode perder 2 quilinhos que já coloca a camiseta regata pra se aparecer, né? Tô bem, Ana? Hoje tá Hollywood! E aí, galera! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Projeto 120 Dias Alex Granik. Vou ensinar agora como que eu tô fazendo aqui o meu almoço e jantar. Tá todo mundo pedindo, eu postei a foto lá do antes e depois. Editor, coloca na tela aqui a foto do antes e depois aqui, ó. Filma aqui pra vocês verem, ó. Já deu uma leve amarecida. Foram 7 dias de dieta fazendo esse prato aqui, basicamente, né, Ana? Isso. A gente faz pela semana inteira. E só isso mesmo, né, chefe? Só isso mesmo e o café da manhã é outro, depois a gente ensina o café da manhã, beleza? O almoço e o jantar é esse aqui que eu vou ensinar agora. Vem de pertinho aqui, Ana. Mostra aqui pra eles. Aqui a gente tem brócolis, tá? Couve flor, cenoura, picadinha, vagem e chuchu? Isso, palito. E chuchu cortado em palitinhos, né? E aqui você comprou 2 quilos de frango, né? Isso, cortado em quadradinhos. A gente tava fazendo 1,5 quilo, mas tava acabando rápido, então a gente vai aumentar pra 2 quilos. Tá guloso, né? É, entendeu? Porque, na verdade, eu tô fazendo assim, pessoal. Tô fazendo 300 gramas. Eu peso tudo, tá? Eu vou ensinar a moda de preparo. Eu peso 300 gramas no almoço e 300 gramas no jantar. Pra mim, eu me satisfaço com isso. É o que a minha nutricionista também recomendou. Eu tô me satisfazendo com isso. Aí a quantidade pra você, você tem que ver com o nutricionista. Quanto você se satisfaz. É isso aí. Quem é só nutricionista? Ah, já não, é claro. Já não tá. E tem o Endocrino também que me passou os negócios, que é o Dr. Lobo. Tem o Arnold, que é o Personal Trainer. A gente vai mostrar tudo aqui pra vocês. Então, vamos fazer. Vamos começar o modo de preparo já, né? Nós vamos colocar aqui um fio de azeite. Vamos deixar esse azeite esquentar por mais ou menos um minutinho. E aí, a gente vai colocar quatro dentes de alho. A gente já espremeu aqui, ó. Tá? Com o espremedor. Quatro dentes de alho. E a gente não usa cebola, porque é pra semana toda. A cebola pode, né? Quase o risco, né? De dar uma... Eu não aconselho. Pode azedar, né? Pode azedar. Então, a gente acaba não colocando. Já aconteceu com a gente. E percebemos que quando coloca só o alho, não acontece. Dura mais. Eu vou dar uma leve dourada aqui nesse alho. Deu uma leve dourada aqui, a gente vai vir com páprica doce. Pode ser colorau? Pode ser colorau. Mas o colorau não é tão saudável. A páprica doce é mais saudável. Então, eu vou colocar aqui uma colher de sopa no capricho. E vou dar uma misturadinha aqui. Volta a espátula. E aqui, eu vou colocar agora o meu frango sem enrolar. Um quilo... Desculpa, dois quilos de peito de frango, né? Um quilo e meio era o que a gente tava fazendo, mas não tava sendo suficiente. Então, a gente vai aumentar essa semana. Até porque o pessoal pesa um quilo e meio, só que vem gelo, né? Então, não é um quilo e meio. Quando você cozinha mesmo, acaba sendo um quilo. Então, tem que ver muito isso, pessoal. Então, a gente vai fazer dois quilos nessa semana. A lei também do gelo, quando cozinha, que vai desfiar, ele diminui. Apesar que esse não vai desfiar, esse vai ser quadradinho, né? É, a gente tá fazendo em cubos. Eu fiz muito desfiado também, mas eu enjoei. Agora eu tô fazendo em cubinhos. A gente vai mudando, tá vendo? E eu também não tô fazendo só frango. Eu vou convidar minha amiga ruiva aqui. Ela vai fazer outro tipo de prato pra gente fazer uma semana inteira com outra, com outro tipo de refeição. Colocamos aqui. Vamos dar uma leve selada aqui no nosso frango. Enquanto a carne vai selando, a gente vai continuar temperando. A gente separou aqui, ó, sal rosa, né? Que é um dos mais saudáveis aí. Tem uma colher de sopa, mas o sal é a gosto. Lembrando que o sal é importante. Tem sódio. O sódio vai te funcionar a sua curação. Então não retire totalmente o sal da sua dieta. Não é recomendável, né? A não ser que o seu nutricionista te fale isso. Mas eu não sou nutricionista. Então, eu não sei, né? Eu coloco aqui uma colherzinha de sopa. E lembrando, é uma refeição pra semana inteira. Uma colher de sopa, entendeu? Então eu coloco aqui. Porque na verdade eu gosto mais dos outros temperos. Eu não gosto muito do sal. Eu aprendi a gostar dos outros temperos. Aqui, por exemplo, a gente tem um... Não vou que você fale esse nome. Nem eu. Timituri. É o Timituri, que é muito gostoso. E aqui também a gente tem ervas sabor de mão. Tempero a ervas sabor de mão. Isso deixa muito saboroso o frango. Muito de verdade. Então eu já coloquei os temperos todos. Já dei uma leve selada. Eu vou colocar aqui a água. E a água tem 400 ml. Só um pouquinho só, tá? Porque agora não vai muito mesmo não. Não, porque o próprio frango já solta água também. Já solta água e essa receita vai ser feita em duas etapas. Porque ainda tem os legumes. Então primeiro a gente vai cozinhar aqui. Depois a gente vai cozinhar os legumes aqui também. Mas espera aí que vocês vão entender tudo. Agora sim, eu vou fechar a minha tampa. E aí você vai prestar atenção no seguinte. Pegou a pressão, conta 20 minutos apenas. Pegou a pressão, começou a rodar 20 minutos. E aí eu mostro pra vocês a outra etapa. 20 minutos depois. 20 minutos depois já está pronto aqui, galera. Tiramos a nossa pressão. Tudo certo. A panela não explodiu. Vamos tirar aqui agora. Opa! Cuidado que esse vapor aqui queima, viu? Então cuidado na hora de tirar a panela. Tudo certo. Cozadinho. Agora o que que a gente faz? Entra com os nossos vegetais, legumes. Vamos colocar aqui agora. E o bom é que você só suja uma panela só, pessoal. É prático, rápido. Faz tudo dentro da mesma panela. Pra quem tá fazendo dieta, praticidade é tudo. Eu gosto de tudo prático. Não gosto de invenção, não. Quanto mais você inventa, mais difícil fica fazer dieta. Dois minutos apenas. E já vai estar tudo pronto, seus legumes. Pronto pra gente comer. Com enxapas. Vamos colocar aqui. Porque a final já tá na hora, né? Nossa, eu tô com fome. Agora que fome. Tá pronto aqui, pessoal. Já tiramos a pressão. Tá tudo certo. Eu só quero que vocês venham aqui bem de parte de uma. Mostra aqui. Vamos ver se isso aqui ficou bom mesmo. A gente vai saber se tá bom, se ele tiver o ponto de al dente. Al dente é quando você espeta. Dá pra morder, né? Dá, deixa eu ver. Não, não vou morder porque tá quente. Não sou besta, né? Mas, ó. Entrou o garfinho, galera. Tá bom. Dois minutos, você faz os seus legumes. Você viu que facilidade? Tem gente que faz eles separados e deixa meia hora lá fazer. Não, não tem porquê. Tudo mais fácil dessa forma. Tá tudo no esquema. Então, agora a gente vai escorrer a nossa água. E aí, já vai tá prontinho pra gente começar a montagem aqui. Guardar, reservar, comer. Água escorrida. Tá tudo certo. Olha isso. Que legal que fica. Eu vou pegar agora com a escumadeira. Bem de pertinho. Eu vou colocar aqui nessa vasilha aqui, pessoal. Que ela tem tampa. Ela fica 100% tampada. Quando você vai guardar por 7 dias na geladeira, ela tem que estar num recipiente que fecha 100%. Numa tapo air. Tem algum lugar que tem uma tampa que fica bem fechadinha, certo? Olha só, pessoal. Terminamos. Tá tudo certinho aqui. Eu creio que vai durar os 7 dias agora, pela quantidade que a gente fez. E pela quantidade que eu estou comendo. Só que o que eu vou fazer agora pra vocês? Vou mostrar como que eu monto. Eu faço na cumbuca mesmo, que é estilo pedreiro. Eu tenho frescura. Claro que se você quiser comer no prato também, é que a cumbuca fica mais fácil de misturar. Então eu vou contar todos os meus segredos. Eu não vou mentir pra vocês não, hein? Isso que eu faço. No dia a dia, eu taro aqui minha balança. Vou pegar aqui, ó. E vou pesar 300 gramas. Só que é o seguinte. Dessas 300 gramas, não é totalmente frango. Vai ter legumes aqui que a gente cozinhou. Brócolis. Vai ter um monte de coisa, né? Então não é de pura proteína. Porque se você coloca só frango, só frango, você não tem outros nutrientes, né? Fica só proteína. Então, fazendo dessa forma, a gente já coloca tudo. Tem gente que gosta de pesar certinho o frango, gosta de pesar certinho o legumes, gosta de pesar certinho o carboidrato. Eu não, eu já faço tudo junto assim, uma quantidade que fica fácil pra mim. E vai dar tudo certo, ó. 216 gramas. E ele vai na risca. É, vai ser 300. Vou contar os detalhes aqui, ó. Tá aqui, ó. 300, né? E aí, o que eu faço também? Tem que ter carboidrato. Minha nutricionista tá falando que tem que ter carboidrato, tem que ter carboidrato. Ela não quis deixar eu fazer sem carboidrato. Então, eu cozinho minhas batatas somente na água, tá? Batata doce. Eu já deixo pronto pra semana toda também. As minhas eu cozinhei semana passada, ainda tem. Produciona, eu vou mostrar pra vocês. E aqui eu peso 50 gramas de batata por refeição. Deu 50 gramas, tudo certinho. E agora, também eu coloco pepinos. O pepino a gente corta na hora. Eu corto meio pepino cada vez que eu vou comer. Coloco aqui o pepininho. É assim que eu como. No pepino eu jogo um pouquinho de sal também. Tá pronto. Só misturar e comer, certo? Fechou. Pronto pra semana inteira. Só guardar aqui, ó. Vem comigo. A geladeira já tá cheia de doces. Não tem espaço. Exemplificando. Guardarinha. E tava pronto. Na hora de comer, eu venho na hora da refeição e como. Duas vezes por dia eu tô fazendo. Café da manhã, outra história. Depois eu explico pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. 120 dias com a Alex Granik. Vou trazer outras refeições pra vocês. Se tá gostando do quadro, clica aqui embaixo. Curte, se inscreve no canal. É isso aí. Até a próxima. Tchau!